A entidade precisa de tudo e conta com o apoio da comunidade, sempre contou. O serviço da LIC é voltado ao atendimento aos pacientes de câncer. Porém, todos os pacientes que chegam lá, cuidadores às vezes, muitas vezes, então sempre vão ter uma resposta, mesmo aqueles que são portadores de plano de saúde. Uma necessidade é o suplemento nutricional, que muitas vezes o tratamento se inicia com o suplemento para levantar as defesas, para poder passar pela quimioterapia, radioterapia, a medicação que debilita. E outra necessidade também são as faraldas geriátricas, de preferência tamanhos grandes, que o câncer é uma doença sujeita à prevenção, tratamento e cura. E aí o nosso trabalho de prevenção é primordial e o tratamento nós oferecemos segundo a prescrição médica e a cura nós contamos com a graça de Deus. Música 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 Música